O que acontece no cérebro de quem tem depressão? Muitas pessoas tratam depressão e tem muita gente que evita tratar depressão porque acha que é uma criação, que é falta de fé, que é falta de religiosidade, ou que é preguiça, que é má vontade, e esquece que dentro desses comportamentos que muitas vezes não são compreendidos, há toda uma alteração química, neurológica, anatômica, que faz com que a pessoa tenha sinais e sintomas. Então o vídeo de hoje é para explicar para você, inclusive para pessoas que você conhece, quais são as modificações no cérebro que vão levando a pessoa a ter depressão e inclusive manter esses sinais e sintomas depressivos, tá bom? Então veja o vídeo até o final e não esqueça no final dele de curtir e se inscrever no meu canal. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Labinas, eu sou médico-psiquiatra e sou CEO aqui do Instituto Labinas. O vídeo de hoje, então, é sobre depressão e assim, o que acontece no cérebro de quem tem depressão, quais são as modificações que vão levando você a ficar assim, quais são as modificações que fazem com que a depressão muitas vezes fique persistente. Eu quero que vocês compreendam ao final do vídeo que a depressão é uma doença. Ela não é uma doença só porque os médicos dizem que é uma doença, é uma doença porque tem alterações no cérebro, alterações funcionais, alterações hormonais, alterações em neurotransmissores que levam a esses sinais e sintomas. Então vamos lá, eu vou explicar sobre, eu vou dividir a aula de hoje, o tema de hoje, sobre os sintomas, os neurotransmissores, sobre os hormônios, sobre as alterações no cérebro, alterações anatômicas, para que você consiga entender ao final dele como funciona a depressão. Mas antes de assistir o vídeo até o final, não esqueça já de se inscrever no meu canal e também inscrever no Instagram, no TikTok, arroba DR Guilherme Labinas, Dr. Guilherme Labinas, que é o canal que eu tenho sobre saúde mental, que eu ensino vocês sobre esses temas. Eu tenho também o arroba Instituto Labinas no YouTube e o Saúde Mental e Bem-Estar lá no Telegram. Ah, e no Facebook também é DR Guilherme Labinas, tá bom? Bem, vamos lá então. O cérebro de quem começa a ter depressão, seja causada por trauma, seja causada por genéticas, ele começa a ter algumas alterações anatômicas. O que sabemos é que pessoas com depressão, elas têm uma hiperativação de uma região relacionada a trauma, relacionada à ansiedade, relacionada ao humor, que é a região da amígdala. Então essa amígdala começa a ficar muito hiperativada. Além disso, regiões como o hipocampo, que é uma região da memória, da atenção, ela tem um funcionamento mais empobrecido. Por isso que essa pessoa começa a apresentar desatenção, dificuldade de concentração, mas principalmente dificuldade de memória recente, ela fica esquecida por algumas coisas que aconteceram no dia a dia. Algumas delas até falam, nossa, doutor, parece que eu tô com Alzheimer, eu tô muito esquecido, eu acho que eu tô demenciando. Será que eu não tenho que fazer uma ressonância na minha cabeça, por exemplo? Por quê? Porque o hipocampo tá hipoativado, ele não tá funcionando tão bem. E as dificuldades de atenção, concentração, de planejamento, execução de tarefas, uma certa lentificação, ocorre também porque um córtex chamado córtex pré-frontal, que é uma região frontal do nosso cérebro, ele também está hipoativado. Essa pessoa tá tendo uma lentificação das suas neurotransmissões, que fazem com que ela também se sinta mais desatenta, mais dispersa, com mais dificuldade de concentração. Então só aí, já falei de três regiões anatômicas, regiões também que fazem parte do sistema límbico, que é o sistema das emoções, e nesse sistema das emoções, você tem também um desequilíbrio. Então você começa a perceber que esse desequilíbrio, nesse sistema límbico, faz com que a pessoa comece a ter alterações do humor. Gere tristeza, gera angústia. Então é importante entender que essas regiões mais até temporais, mais laterais da nossa cabeça, também pré-frontais, fazem com que a pessoa tenha essas alterações. Então anatomicamente, essas regiões são muito importantes. Mas há também, essas alterações ocorrem por vias de neurotransmissores, que são ligações entre neurônios, em transmissão entre neurônios, que estão alteradas, estão ruins. Neurotransmissor como a dopamina, por exemplo, que é esse neurotransmissor da iniciativa, da concentração, da vontade, mas também é o neurotransmissor do prazer. Esse neurotransmissor, ele está alterado. A pessoa, ela não tem tanta... A dopamina está muito alterada, então ela gera menos prazer, menos disposição, menos energia, menos concentração. Outro neurotransmissor alterado é a noradrenalina, ou a norepinefrina, que também está relacionada à iniciativa, a disposição, a concentração, a ansiedade. Esse neurotransmissor também alterado, nessas regiões que eu venho falando pra vocês, levam aos sinais de depressão. Um terceiro neurotransmissor muito famoso é a serotonina. A serotonina, ela também ajuda nos efeitos de melancolia, de tristeza, de angústia, de ansiedade, e essas suas alterações também levam a problemas relacionados à depressão. Só que essas três alterações, elas vão gerando outras alterações nos neurotransmissores. Então, o que a gente vê é uma desregulação de glutamato e GABA, que são sintomas, que são neurotransmissores de excitação e inibição. Um excesso de glutamato, muitas vezes, gera os sintomas depressivos também, porque a pessoa fica com uma imperecitabilidade, extremamente irritável, hostil, nervosa, uma inquietação e agitação. Já o GABA, ele tem um efeito mais inibitório. Então, ele leva mais calma, menos ansiedade. Quando, então, você tem uma alteração da serotonina, ela gera também alterações secundárias nesses neurotransmissores, tá? Outros neurotransmissores que também são alterados, a acetilcolina, que está relacionada à memória, à atenção e à concentração. Quando você tem essas alterações, você começa a ficar mais esquecido, que é por isso que muita gente também com depressão, diz que não só pela dopamina, mas pela acetilcolina, começa a ter problemas de memória. Para vocês entenderem como há bastante alteração de neurotransmissor e de neurônios. Uma outra alteração é hormonal. Então, o cortisol, por exemplo, ele está muito... Você tem picos de cortisol irregulares. A pessoa está sob estresse constante, você tem aumento da demanda de cortisol, levando a alterações clínicas, por exemplo. Então, esse é uma desregulação. Mulheres, por exemplo, por conta do estrogênio, elas tendem a ter mais depressão. Por quê? O estrogênio também leva a mais sintomas depressivos. Então, olha como tem um papel importante do estrogênio também nesses sinais e sintomas. Além disso, existem agentes inflamatórios. Então, interleucinas, prostaglandinas, são a fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, são agentes que levam a inflamação, inflamação no corpo e tal. Percebe-se que pessoas com depressão têm aumento desses agentes inflamatórios. São chamadas de citocinas inflamatórias. Elas também estão aumentadas e também levam a sintomas depressivos. E por último, existe uma diminuição de um fator de proteção derivado do cérebro, que é o chamado BDNF-alfa. Esse fator de proteção está diminuído e é graças a ele que a pessoa tem novas conexões neuronais, que conseguem ajudar os neurônios, promover uma restauração neuronal. Quando seus níveis estão diminuídos, a pessoa acaba tendo piora desses sintomas depressivos. Então, eu quero que vocês entendam que existem agentes inflamatórios, anatômicos, neuronais, neurotransmissores e hormonais que levam à depressão. Para que ao final desse vídeo você tenha entendido que a depressão não é frescura. A depressão é uma doença grave que merece e deve ser tratada. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, mostrar para as pessoas. Esse vídeo vale muito a pena você divulgar nos seus canais, nas suas redes. E também se inscrever no Instagram, no Facebook, no TikTok, Dr. Guilherme Labinas, Dr. Guilherme Labinas e também no YouTube, arroba Instituto Labinas, tá bom? Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal e eu fico aguardando vocês porque tem sempre conteúdo muito legal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.